Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à nossa aula de geografia do programa Aula Paraná. E como você sabe, é fundamental que você acesse diariamente o Google Classroom, valide a sua presença por meio da atividade obrigatória. Então você vai acessar o Google Classroom, vai entrar na aula de geografia, e aí você vai realizar a atividade obrigatória, que é formada de duas questões, qual você deverá indicar qual alternativa é correta em cada uma das questões, para que a sua presença seja validada e confirmada. E também para você, estudante, que está acompanhando as aulas apenas pela televisão, é importante que realize as atividades propostas ao longo da nossa aula, e que depois você encaminhe essas atividades para a sua escola ou colégio, para que o seu professor ou professora possa acompanhar o seu processo de apropriação do conhecimento e também validar a sua presença. Agora, pegue aí o papel, caderno, caneta, lápis, para que a gente possa conhecer os objetivos da nossa aula. Ali na tela para você, ó, explicar os principais problemas ambientais brasileiros e seus impactos no espaço e na sociedade. E explicar a organização das unidades de conservação no Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho de impactos ambientais brasileiros e também das unidades de conservação. A gente vai conhecer um pouco mais sobre isso. Agora, na tela também, já aparece para você ali a nossa reflexão inicial. Como o nosso país vem tratando as questões ambientais? Como que estão organizadas as políticas ambientais do nosso país? Como isso vem sendo tratado nos últimos anos? Qual é a importância dada para isso nos últimos anos? Pensa aí um pouquinho que eu já volto. A gente vai ter um pouco mais sobre isso. A gente vai ter um pouco mais sobre isso. A gente vai ter um pouco mais sobre isso. A gente vai ter um pouco mais sobre isso. Muito bem. Pensou um pouquinho sobre como isso vem acontecendo no nosso país? Para que a gente possa aprofundar um pouquinho essa nossa reflexão, a gente tem que perceber que o nosso país é um país extremamente grande, é um país de dimensões continentais. Olha na tela ali, ó. Você está vendo no lado direito o mapa do Brasil, dividido em regiões e os estados brasileiros, as dimensões do nosso país, que é bastante grande. E ali está dizendo para você que como o nosso país possui dimensões continentais e um nível de desenvolvimento social e econômico emergente, percebe-se uma fragilidade no que se refere à fiscalização e implementação efetiva de políticas ambientais. O que nós percebemos? Que em função das condições sociais e econômicas do nosso país e da infinidade de dificuldades que a nossa população encontra, o que vai acontecer? Essas questões ambientais, elas acabam sendo colocadas em segundo plano. Nós temos outros problemas que são muito mais graves e aí as questões ambientais acabam encontrando alguns entraves, algumas pequenas dificuldades ali para a sua efetiva implementação. Aí, o que você vai perceber? Que isso tudo vai ser caracterizado de várias maneiras. Nós vamos ter várias questões ambientais que vão comprometer nosso país. A primeira que eu trago para você são as queimadas. Olha lá na tela, ó. Queimada é uma prática tradicional de supressão de formações vegetais e continua sendo utilizada em larga escala como maneira de clarear o solo. Então, nós estamos falando do ato de limpar o solo, suprimir vegetações, ou seja, limpar, retirar a cobertura vegetal de uma determinada área. Essa prática de queimadas, ela continua sendo muito utilizada no meio rural por pequenos produtores que tem por objetivo limpar o solo de uma forma bastante eficaz e de uma maneira bastante rápida. O único problema que a gente vai perceber quando a gente trata das queimadas é o que aparece ali na tela para você, ó. Esta prática, associada a lugares de clima quente e seco, resultam em queimadas descontroladas que comprometem o ecossistema e comunidades inteiras. Então, você vai perceber que o clima quente, o clima seco e essa prática de atear fogo para limpar o solo, muitas vezes ela acaba saindo de controle. Então, o agricultor ou a pessoa que acabou ateando fogo naquela área não consegue mais controlar esse incêndio. E aí, esse incêndio toma proporções imensas, comprometendo toda a biodiversidade e também comprometendo a vida de uma série de pessoas. E agora, que a gente já falou um pouquinho sobre as queimadas, a gente vai para o nosso primeiro quiz ali na tela para você, ó. Indique a alternativa que reúne condições favoráveis à ocorrência de queimadas. Letra A, clima úmido e prática agrícola sustentável. Letra B, clima árido e uso intensivo de fertilizantes químicos. Ou letra C, clima árido e técnica rudimentar de limpeza do solo. O que você acha? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Muito bem. Letra A, letra B ou letra C? Juntos ali na tela a resposta letra B, assoreamento. Então a mata ciliar ela serve justamente para prevenir o assoreamento. Agora, para a gente continuar nossa aula, nós vamos falar da poluição do ar. E essa imagem que você está vendo na tela, ela mostra para você uma cidade, uma área urbana, toda poluída. Você vai perceber que bem aqui no meio da imagem, você tem uma camada mais cinza, mais densa, estabelecida. E essa camada cinza, densa, é uma camada de poluentes, que vai comprometer também a movimentação do ar na atmosfera. E aqui, a poluição pode ser, tanto por gases poluentes, quanto por material particulado. Quando estamos falando em gases poluentes, a gente pode pensar no monóxido de carbono, no dióxido de carbono, em todos esses gases que, quando lançados na atmosfera, são gases poluentes, ou ainda, que esses gases, quando lançados na atmosfera, se associam a outros gases, criando novos gases também poluentes. E já esse material particulado, a gente pode pensar em pequenos grãos de objetos que são lançados pelas indústrias, pelas fábricas, que se estabelecem no ar e ficam pairando no ar e também se depositando sobre as superfícies. O grande problema disso é que as pessoas que inalam esse ar com essas pequenas partículas podem desenvolver problemas respiratórios. Agora, para a gente ir seguindo aqui com a nossa aula, nós temos ali o tráfico de animais silvestres, a caça e a superexploração de espécies. Também um problema ambiental do nosso país. Nós também enfrentamos isso diariamente no nosso país. Acompanha na tela. A caça de espécies protegidas por lei, visando o comércio, são proibidos. A pesca de determinadas espécies em período de reprodução também é proibida por lei. E essas ações têm por objetivo garantir a preservação das espécies. Então, a caça de determinados animais, ela é proibida. Por quê? Vamos pensar que existem animais que estão entrando num grupo de extinção, ou seja, essas algumas espécies estão tendo as suas populações reduzidas, o que compromete diretamente a sua existência no nosso planeta. Então, existem leis que protegem esses animais. Agora, nós também vamos perceber que em determinados momentos, quando a gente fala em pesca, determinados momentos você não pode realizar a pesca de determinadas espécies. Haja vista que trata-se de um período de reprodução ou de um período de desenvolvimento dessas espécies, porque os peixes vão estar muito pequenos. E isso ocorre tudo previsto em lei. Então, a legislação brasileira, ela prevê que em determinados momentos o pescador não possa realizar a pesca, pois se ele assim o fizer, ele estará comprometendo as gerações futuras daquele peixe, daquela espécie de animal. Então, todas essas leis, essas restrições, têm por objetivo garantir a perpetuação e a permanência de determinadas espécies. Então, muito mais do que o valor comercial, existe um valor para o patrimônio nacional e para o patrimônio humanitário. Agora, a nossa primeira atividade. Então, anota no seu caderno, tenha isso registrado, porque em algum momento nós vamos estar revendo isso e para você também encaminhar para a sua escola ou colégio. Na tela, descreva três problemas ambientais brasileiros. Com base no que a gente falou aqui, descreva três desses problemas ambientais. Tempo está na tela, vai! Tempo está na tela, vai! Tempo está na tela, vai! Tchau, tchau. 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 O principal objetivo é a proteção da natureza, por isso as regras de normas são mais restritivas. Neste grupo é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais, como por exemplo, a recriação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, entre outras. Então, essas áreas de proteção integral, a interação do ser humano com o recurso, com a área, ela é bastante restritiva. Nós, ao entrarmos em contato com essas áreas de proteção integral, não podemos realizar grandes transformações nessas áreas. Pode-se fazer estudos, observações, porém não pode-se realizar construções, resorts, hotéis, hotel-fazenda. Não, essas áreas, elas devem permanecer intocadas e apenas deve se interagir causando o menor impacto possível nessas áreas. Aqui, no próximo slide, a gente vai ver que existem algumas categorias. Olha lá, categorias de proteção integral. Nós temos a estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio de vida silvestre. São algumas categorias, cada categoria tendo algumas características próprias. Como, por exemplo, quando a gente fala ali, em refúgio da vida silvestre, nós temos ali como principal característica a grande quantidade de animais existentes naquela área ou ainda a existência de uma espécie de animal que encontra-se em risco. Então, cada uma dessas categorias ali vai ter uma característica própria. Continuando aqui, nós vamos perceber que nós também temos as unidades de uso sustentável. Olha só o que são as unidades de uso sustentável. São áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Neste grupo, atividades que envolvem coleta e uso de recursos naturais são permitidas, mas desde que praticadas de uma forma que a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos esteja assegurada. Então, nessas áreas de uso sustentável, a interação pode ser um pouco maior, um pouco mais intensa. Pode-se fazer a coleta de determinados produtos, de determinadas espécies vegetais, pode-se realizar algumas interações, porém, essa interação tem que ser realizada de forma que a própria natureza possa se regenerar, regenerar-se a partir dessa interação. Então, o ser humano vai lá, interage, porém, ele tem que deixar o tempo para que os próprios processos naturais consigam se reestabelecer sem a necessidade da ação humana. E aqui, alguns exemplos dessas unidades de uso sustentável. Área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva particular do patrimônio natural, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista e área de proteção ambiental. Então, são alguns exemplos de algumas categorias. Algumas áreas podendo ser públicas e outras não sendo públicas, sendo de propriedade privada, porém, o dono dessa área tem que atender aos critérios previstos na lei. E agora, aqui, o nosso quiz na tela para você. Vamos lá, ó. O que você acha? A, B ou C. Vai! 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 Muito bem, estudante. Indicou a alternativa correta? Antes da gente responder ela, importante. Toda vez que você encontrar palavras do tipo todas, nenhuma, sempre, nunca, tome bastante atenção nessas questões, porque geralmente essas questões, elas não são corretas. E aqui, ó, nesse quiz nós já temos uma situação dessas, ó. Olha lá a letra C. Todas as unidades de conservação brasileira são propriedades públicas. Não, não são todas. Então, sempre que você vê essas palavrinhas, tome cuidado. Agora, para a resposta certa da nossa questão, ali na tela para você, ó, letra B. Reserva particular do patrimônio natural e área de proteção ambiental são unidades de conservação de uso sustentável. Então, dentro daquilo que a gente já falou. Bom, agora vai aparecer para você aí a nossa segunda atividade na tela. É isso que está aparecendo? É isso que está aparecendo, ó. Então, o que você vai fazer, ó? Qual é a importância das unidades de conservação para o Brasil? Você vai escrever aí no seu caderno qual é a importância dessas unidades de conservação para a biodiversidade brasileira. E caso você esteja acompanhando essa aula apenas pela televisão, não esqueça de encaminhar para a sua escola essa atividade. Vai! Tchau! 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 aulas com muito carinho e muita dedicação para você que está em casa acompanhando. Quer você seja estudante da rede estadual ou de qualquer outra rede de ensino e também para você que não é mais estudante, mas está curioso e está acompanhando as nossas aulas. Então, muito obrigado a você. Agora, a nossa revisão, ou seja, aquilo que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Ali, ó, falamos dos problemas ambientais brasileiros e também das unidades de conservação e da sua importância e dos tipos de unidades de conservação que existem em território brasileiro. Quero muito, novamente, agradecer a você estudante. Quero garantir às famílias que, por trás das câmeras aqui, existe uma equipe técnica formada de produtores, formada de professores, técnicos e uma infinidade de pessoas que estão todos aqui preocupados com a qualidade das aulas que estão sendo produzidas e estão preocupados com você, estudante, que está em casa acompanhando essas aulas. Então, quero desejar a você, em nome de toda essa equipe, um ótimo descanso. Confira todas as nossas aulas no YouTube, no canal Aula Paraná, interaja com o seu professor e fique bem. Forte abraço. Até!